Olá, o meu nome é Tiago Leão e atualmente sou diretor de operações da Capa da Globo da Cláudia Algar, no grupo. José Bernardo, a minha função é OP, quer dizer Operating Partner e portanto sou sócio fundador aqui com este amigo que vai se apresentar agora. Eu sou o Luís Garros e sou eu que tenho que cuidar neles os dois porque efetivamente quando eu não estou presente, isto tem tendência sempre a descambar, eu sou o mais sério da empresa e portanto isto não falha não. A Flash nasceu há muitos, muitos anos, sem querer, de uma amizade de crianças. Quando éramos pequenos dizemos que um dia queríamos a mesma empresa e depois surgiu a oportunidade, no fundo, de criar um projeto para consultores imobiliários e que nasceu em 2007 em Alcantarilha mais precisamente na rotunda da 125. A Flash nasceu porque nós acreditávamos que o negócio imobiliário ia deixar de ter aquela no fundo aquela ideia ou aquele desenho que era imobiliárias com folhas de montra em sítios de passagem que as pessoas passavam e se precisavam vender ou comprar, entravam. E depois tinham lá pessoas que iam mostrar imóveis. Na altura nós acreditávamos que o negócio imobiliário ia passar a ser o negócio dos consultores na relação deles com o seu sítio de influência com a sua base de dados. E portanto achamos que Alcantarilha fazia sentido porque acreditávamos que se os consultores fossem bons e se relacionassem bem com as pessoas do seu círculo de influência ou dos clientes que eles iam servir, as pessoas iam ter com eles. E portanto o critério foi um bocadinho um sítio que fosse central no Algarve, de fácil acesso e de fácil estacionamento. E foi um bocadinho aí a lógica de nós vermos que a forma como se fazia o negócio imobiliário até a altura iria deixar de ser assim e passar a ser outro. Mais ou menos isto não é o lixo. É. E as nossas previsões efetivamente vieram a acontecer e o nosso objectivo desde o início foi criar o melhor local de trabalho para os imobiliários no Algarve. Penso que o conseguimos e na altura fazia uma grande fazia talvez impressão às pessoas o local que nós tínhamos escolhido. Mas o negócio, o centro do negócio são os agentes. E se os agentes forem profissionais e se sentirem bem no sítio onde estão, a partir daí tudo se desenrola na normalidade. E foi isso que aconteceu ao longo deste tempo.